E aí, como é que tá? Já posta lá nos grupos. Se é que hoje eu vou ficar sozinha? Se é que hoje não vai entrar ninguém? Opa, entrou alguém. Às vezes entrou. Estão entrando. Sejam bem-vindos, gente. Bem-vindos. Vão chegando aí. Tô com medo de ficar sozinha. Mas já tem um e cada um tá bom, né? Pelo menos não tô sozinha. Vão chegando aí. Nosso segundo dia de live shop. Boa noite, Marlene. A minha querida Rose já tá aí. A Zizi Modapete. Também tá aí. Obrigado, gente. Obrigado por vocês estarem aqui comigo. Maria Luísa. Como é que tá o áudio? Como que tá a imagem? Gente, vão me dando um ok aí. Tá tudo ok. Se vocês estão ouvindo tudo legal. Vão me dando ok aí. Hoje a gente vai mostrar algumas peças que ainda falta mostrar. Obrigada, Zizi. Obrigada, meu amor. Obrigada por estar aqui. Então, vamos mostrar mais algumas peças, né? Algumas já saíram lá no nosso site. O link da nossa live shop aí pra vocês estarem adquirindo as peças da live shop. Tá? Então, você que ainda não adquiriu, corre. Ainda tem muitas peças maravilhosas lá, né? Algumas peças já saíram, mas ainda tem muitas peças maravilhosas lá. Então, corre que dá tempo ainda de você adquirir, tá? O pessoal tá falando muito do frete, né? Gente, o frete é o correio que faz, né? Ele mede conforme a distância, né? Então, é lógico, se for pra uma região... Eu sou aqui do sul, né? De Pissarra, eu sou aqui de Pissarra, sul de Santa Catarina. Então, claro que se for alguém daqui de Santa Catarina que adquirir as peças, o frete vai ser mais em conta, mais em conta do que alguém lá de Fortaleza ou lá de cima, lá da região mais longe, né? Bahia, então, a frete vai ser mais salgado, mas isso não é eu que coloco. Isso quem coloca, infelizmente, é o correio, né? E eu não tenho como mudar. Mary, boa noite, minha flor. Obrigada por estar aqui. Estilo Moda Pet, prazer ter você aqui. Então, eu não tenho como mudar, infelizmente, né? O que eu posso... A única coisa que eu posso fazer por vocês é vender as peças do... Porque eu estou vendendo, né? Que as camas é R$40,00 e as roupinhas R$30,00. São tudo peças maravilhosas, peças que a gente fez no decorrer desse ano aí, né? Que estavam aqui, paradas. Então, a gente resolveu fazer a nossa live, né? A nossa live shop de todo o nosso estoque. Que isso vai virar uma tradição da animania e da tendência pet. Porque a gente, todo ano, vai fazer isso e reverter uma porcentagem para a causa animal. A causa animal desse ano é o abrigo Chau Chau, da Fernanda, né? Que ela é administradora. Então, a causa animal que vai receber a porcentagem do que a gente vender aqui na live, na nossa live shop, é o abrigo Chau Chau. E, talvez, ano que vem a gente ache outro e, assim, a gente vai tentando ajudar cada um conforme a gente pode. Por isso, o valor está tão em conta das nossas peças, né? São peças... Vocês que fazem as peças, vocês que vendem as peças, você sabe que não tem como vender uma peça a 30 reais. Uma peça de roupa, onde vai um monte de acessórios, vai tecido, vai tempo, né? Para você fazer. Então, não tem como vender a 30 reais. Uma cama, por exemplo, a 40 reais, também não tem como fazer, né? Então, a gente faz isso para desvaziar o estoque e é uma forma que a gente achou de estar ajudando aí a causa animal, tá bom? Obrigada, Bery. Muito obrigada. Então, explicado tudo isso, né? Explicado para vocês tudo isso, como que funciona. A gente colocou... Hoje, não vai ser como ontem, que a gente chamou vocês para o grupo. E lá no grupo, a gente colocou o link para dar tempo de cada uma chegar e ir comprando. Hoje, o link já está lá aqui na Bill. No pessoal do Instagram, o link já está aqui na Bill. E o pessoal do Face, o WhatsApp está colocando aí o link para vocês, tá? Você já pode ir acessando, já pode ir comprando, tá? Conforme eu vou falando aqui. Então, tem muitas peças ainda que não saiu. Muitas peças coringas, muitas peças maravilhosas que ainda não saiu. Então, sejam todos bem-vindos. Eu estou muito feliz de ter vocês aqui comigo. Não espero muita gente hoje, né? Ontem também não deu muita gente. Hoje também, eu acho que também não vai dar muita gente. Porém, todos que estão aqui, todos que chegarem aqui, são bem-vindos, são maravilhosos. Muito obrigada por esse tempo que vocês estão tirando para estar aqui comigo, né? Então, hoje, a gente tem mais produtos, né? A gente colocou os tecidos, gente. Lembra dos tecidos sublimados? Sobrou alguns aqui do que a gente não vendeu. E, pasmem, está lá por 50 reais. Todos os tecidos sublimados estão lá por 50 reais. Então, está muito em conta, né? Vocês sabem o tecido. Mas, eu vou mostrar para vocês aqui um, para vocês darem uma olhada do que eu estou falando, né? Então, olha só. Esse tecido aqui, que é só vocês cortarem, né? Lembrando que, da regata, vocês vão receber as costas sublimadas, né? Aí, à frente, vocês vão receber os moldes para vocês aplicarem o tecido da cor da peça ou branco, tá? Então, é do zero, do tamanho zero, ao tamanho sete, tá? Então, está aqui, gente. Então, esses tecidos a 50 reais, está lá. Tem várias estampas, vários modelos. Também o tecido do Brasil, né? Também está lá o tecido do Brasil, que é com o boné e peça completa, né? O tecido do Brasil também está lá, tá? Também está lá o tecido do Brasil. Tá bom? 50 reais também, tá? Então, está lá esses tecidos para vocês aproveitar, né? Então, tem mais esses tecidos. Temos o tecido azul, gente. Tecido azul, ele está com uma das sublimações com o boné em cima aqui, tá? Mas está 50 reais também, tá? Porque é, como eu disse, é para a live shop, é um preço só. E é, e está super barato, tá? Então, está tudo lá para vocês, tá? Tudo lá. Essas, esses tecidos estão lá para vocês comprar, tá bom? Então, como eu faço em todas as lives, gente, eu peço licença para vocês, para eu estar fazendo uma oração rapidamente, para Deus estar conduzindo aqui a nossa live, né? E colocando a... Conduzindo a nossa live para que tudo dê certo, tá bom? Então, bora fazer a nossa oração aí. Senhor Jesus, mais uma vez estou aqui, Senhor, te agradecendo, Pai, por cada pessoa, Senhor, que tirou o tempinho delas para estar aqui comigo, Senhor. Senhor, abençoa essas pessoas, Senhor, contempla elas, Senhor, com paz, contempla elas, Senhor, com prosperidade. Pai, abençoa as pessoas que não conseguiram estar aqui, Senhor, seja por qualquer motivo, abençoa elas, Senhor Jesus. Senhor, eu te peço, Senhor, nos ajude, Senhor, coloca palavras na minha boca, Senhor, me ensina a fazer, Senhor, cada vez melhor essa live, Senhor. Conduz essa live, Senhor, conforme o seu querer, Paizinho querido. Desde já eu te agradeço, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, gente. Eu agradeço vocês por estarem aqui comigo. Bianca, seja boa noite, seja bem-vinda, minha flor, boa noite. Então, vamos começar, eu vou começar, não quero perder muito tempo aqui. Eu já expliquei tudo que tinha que explicar ontem, o porquê da live, o porquê que a gente fez, de uma pincelada hoje. Então, a gente já vai começar a mostrar as peças, porque ontem não deu tempo de mostrar nem a metade das peças. A Zafi, apagou a Ig Life aqui. Dá uma olhada aí. Aperta no outro botão pra ficar branco. Aí, aí, aí. Acabou. Então, gente, como eu disse, algumas peças já saíram, tá? Então, as peças que saíram foi a cama sapo, a cama protetor, o colchonete, né, a cama colchonete, a cama carro, lógico que as camas saíram bem rapidinho, né? A pantufa também saiu, a golinha de Natal também já saiu, o vestido Natal com graça já saiu os dois que tinha, a Páscoa, ela saiu também, o vestido Daminha também já saiu, o cobertor, o cobertor também já saiu, o colete salva-vidas já saíram os dois, e o peitoral com calcinha também já saiu. Então, essas peças foram as que saíram até agora, lá no site, né, até o momento. Então, essas peças eu nem vou mostrar, já mostrei elas ontem também, nem vou mostrar, já está ali separado, que é o que saiu, né? Muita gente tem o boleto, comprou no boleto, ainda não consigo tirar o papel ainda para fazer o frete, para embalar, mas já está ali separado, porque o site já me dá que está esgotado, se está esgotado é porque alguém já comprou, então está ali, tá bom? Então, eu vou mostrar para vocês agora o que a gente tem, né? O que a gente tem. A parte de cama sobrou essa aqui, né? Temos essa bolsa aqui, como eu mostrei para vocês, que ela tem umas manchinhas, que é só lavar também, né? Então, a parte de cama sobrou essa aqui e o nosso saco de dormido. Essas são a parte que sobrou, tá? De camas. Então, esse aqui, temos essas duas peças só, tá? Ó, Azaf, pega aí para mim, coloca ali do lado, fazendo favor. Vamos para as roupas. Ah, tem aí os bostinhos, né? Que também não saíram nenhum, gente. Tem os bostinhos que não saíram nenhum, tá? Caso você queira, é uma boa, né? Você que não conseguiu fazer os bostinhos por algum motivo, tem muita gente que não conseguiu e já teve pessoas me pedindo para mim enviar, para mim vender os bostinhos. Então, por isso que eu liberei esses quatro bostinhos lá para vender, para venda, tá? Então, tem esses quatro bostinhos lá também. Então, os bostinhos e a parte de camas, quarenta reais, tá? Agora, vamos para as roupas, né? Então, as roupas, vou mostrar esse vestido maravilhoso aqui. Olha só. O nosso vestido Florença, né? Esse vestido aqui é sucesso. É maravilhoso esse vestido. Tá trinta reais, tá? Então, as roupinhas, todas elas trinta reais. Gente, aonde que você vai comprar um vestido desse aqui por trinta reais? Não compra, né, gente? Olha só. Cheio de detalhe. Então, é isso que vocês têm que observar, tá? Na hora do frete. Às vezes, ah, o frete dá mais do que a peça. Vai dar mesmo mais do que a peça o frete, porque a peça, ela está muito barata, né? Ela só não está de graça, porque a gente quer estar tirando também alguma coisa para a causa animal, né? Que está ajudando a causa animal e por isso que não está de graça, tá? Porque trinta reais uma peça dessa aqui está muito barato, tá? Então, essa peça aqui, ela é trinta reais e ela é no tamanho três, tá? Tamanho três, tá bom? Temos uma peça só. Então, corre. Temos o nosso vestido se eu não me engano. Lu, me ajuda aí o nome desse vestido. Vamos ver. Boa noite, Lu. Me ajudem aí. Qual é o nome desse vestido que agora eu esqueci? É sensação? É o sensação? Não, o sensação é o amarelinho. Esse aqui é o... Temos o Versalhes, o sensação. E esse é o nosso romance romântico, romance. Débora, foi você que deu o nome para esse vestido. Então, temos esse vestido aqui, ó, maravilhoso, tamanho três, tá? Olha só. Também maravilhoso, ó. Ele é todo forrado. Então, vamos lá. Alguém já falou o nome desse vestido? É o Florença? É o Florença, não. Dá uma olhada aí para mim. Deixa eu ver. Romance, isso, Lu. É o vestido romance. É isso aí. Romance. É isso aí, ó. Então, esse é o vestido romance, tá, gente? O que eu mostrei antes é o vestido Flore... Versalhes. Versalhes e esse é o romance, tá? Temos uma peça também de tamanho três, tá? Opa, caiu lá. E também temos os meninos, né? O menino Versalhes e o menino Florença. Ó. Menino Versalhes, no tamanho três. E o menino Florença também. Esse é o Florença. Ok? Romance, meu querido. Também temos o nosso menino. Ó. Para o inverno, tá, gente? Porque ela é uma peça quente, essa peça aqui, tá? É de plush, né? Ó, como é atrás. Na frente ele é assim. Tá? Então, como eu disse, as roupinhas são todas elas 30 reais, tá? Meninos tamanho quatro, tá? E temos os super-heróis, né? Os peitorais super-heróis. Então, assim, ó. Para aqueles, aquelas, aqueles passeios externos, né? Porque ele tem, ele tem aqui o nosso fecho aqui, tá? Então, para os passeios externos, tá? Então, desse aqui, a gente tem do Superman, da Mulher Maravilha. O nosso Homem de Ferro aqui, o Stark. E o Capitão América, tá? Então, e o Batman, que é esse aqui. Então, desse a gente tem essas cinco peças, tá? Tamanho três, tá? Temos a nossa bolsa. Nossa bolsa para carregar os nossos bebês de quatro patas, né? Tá? Tamanho um. Tá? Forro. Também. Tá trinta reais, gente. Temos o nosso pijama unicórnio. Bordado aqui, ó. Tô trabalhado. Temos duas peças do unicórnio, tá? No último, temos duas peças. Temos o nosso vestido maninha, gente, ó. Tamanho um, tá? É maravilhoso esse vestido aqui. Ainda nem graduei, na verdade, a essa modelagem. Tá lá pra graduação. Mas é maravilhoso esse vestido aqui, ó. Tá? Tamanho um. Abagateadazinha, tá? Então, tamanho um, vestido maninha, tá? Tá lá. Também no site, tá? Tá. Florença. Ele vem em duas peças, tá? É o vestido, ó. E a blusinha. Conjunto Florença. Esse a gente tem duas peças também, tá? Tamanho três. Uma tamanho três, outra tamanho quatro, se eu não me engano. Mas lá no site tem tudo certinho os tamanhos que tem, tá, gente? Tem tudo certinho. Às vezes eu posso me enganar e acabar falando um tamanho aqui que não tem lá. Mas aí vocês olhem lá no site, tem todos os tamanhos certinhos, as cores certinhas que são, tá bom? Vão chegando, gente. Vão chegando aí. Vão chegando pra nossa live aí. Gente, tem essas capinhas do papai, elas são duas, são duas, tá? Vai duas. É tamanho três, se eu não me engano. Como eu falei, vocês têm que ver lá no site qual é o tamanho. Aqui eu tô mostrando, né, a modelagem ou a peça. Então, é uma capinha bem básica, mas é muito bonitinha. É duas em cada pacotinho, tá? Aqui vai. Aqui vai. Aqui vai. Aqui vai. Também temos o nosso vestido Akira. Ó. Tamanho três, tá? Uma peça só, o site. A nossa jaqueta de ursinho. Ela tem um bolsinho aqui, ó. Tá? É toda forrada. Botão metálico. Aquele jeans fininho, ó. Toda forrada, gente. Olha só essa jaqueta que cheia. Olha só. Tamanho três. Temos uma dessa aqui, tá? Tamanho três. Tamanho três. Aqui, a compra que foi feita hoje, né, caindo até amanhã, eu já... Foi feita ontem e hoje, que já estiver liberado o ticket de frete pra mim tirar, pra mim imprimir, porque o site que libera o ticket de frete, daí... A liberação do ticket de frete depende da forma de pagamento de vocês. Boleto sempre leva três dias úteis pra... Pra aparecer lá pra mim no site, né? Mas assim que libera, eu já tiro o ticket de frete e já... Já mando as peças, já mando a compra de vocês, tá? As vendas que foram feitas ontem, já deu pra mim tirar o ticket de frete, já tá tudo embalado ali. Pra amanhã ser enviado. Temos também o nosso conjunto primavera, tá? Conjunto primavera, que é o bonezinho vestido. São duas peças dessa aqui, tá? Tamanho quatro. Temos o nosso... Nossas fantasias do monstro S.A., né? Tem de menina. Que é duas peças, né? A camisa e a jardineira, né? A camisa e a jardineira. Acho que essa jardineira vestido só tem uma. E daí temos também o nosso... A nossa jardineira menino. Esse é grande. Esse é o tamanho sete. Esse é o tamanho sete. A jardineira menino. Se eu não me engano, temos duas da jardineira menino, tá? Essa aqui é um tamanho sete, tá? E temos uma no tamanho três. É isso. Temos duas no tamanho três. Temos uma no tamanho sete, duas no tamanho três, tá? Ó. Acho que o pessoal do... O pessoal do Face quase não tá vendo. Tá vendo? Tá aparecendo? Tá. Temos a capinha... Chique. Duas peças dessa aqui no tamanho três, tá? Gente, tá calor aí, gente. Aqui tá muito quente. Muito quente. Temos o nosso conjunto verão, tá? Que é a brusinha. Ó. A brusinha. E a nossa calcinha, né? Tamanho três. Temos duas peças. Uma no amarelo. E essa aqui, tá? Que tá classificada a almoçade como laranja. Temos essas duas peças aqui. Tá? Tá. Ainda no inverno, né? Ainda que vamos para o inverno de volta. Temos o nosso vestido Chanel a portê. Olha só, gente. Tá? Uma peça. Essa peça aqui. Com a bolsinha. Temos o conjunto estambur. A portê também, pra menino. Que vem com a boinazinha. Temos o nosso. A nossa fantasia da Patrulha Canina. Temos o tamanho 6. Tem o bonezinho também. Tamanho 6. E o tamanho 3, tá? Nosso vestido Páscoa com graça, né? Páscoa encantada, se eu não me engano. Olha só. Temos duas peças, tá? Os detalhes. Temos duas peças dessa aqui. Lembrando que as roupinhas é tudo 30 reais, tá, gente? Temos duas peças da coelhinha aqui. E temos duas peças do coelhinho, né? Você que tem casalzinho. Temos duas peças do coelhinho também. Que é a camisa, né? Olha só. A hora, Zé, Fih? 20,33. Ó. 20,33. Olha só, gente. Temos com esse vestido aqui também, ó. Esse aqui a gente tem no vermelho e no verde. Olha só que maravilhoso. Tamanho 3, tá? No vermelho e no verde. Tem o menino e a menina, tá? Ó o menininho. Esse aqui. O nome desse aqui. Dá uma olhada ali pra mim. Acho que esse aqui é Natal com graça. Natal com graça, eu acho. Mas enfim, vai tá lá a foto bem grande pra vocês darem uma olhada lá, tá? Quando vocês avistarem lá esses vestidos, essas peças, vocês já vão se tocar qual é, tá? Então, esse conjunto, essas peças aqui, ela tem no vermelho e no verde, tá? É muito nome, é muita roupa e eu acabo não lembrando de tudo, porque, ó. Tem no verde, que o verde é esse aqui. Esse aqui é o vestido. No verdinho. E daí tem no vermelho, no vermelho também, tá? Natal encantado. Natal encantado? Natal encantado. Natal encantado. Então, tá? Vamos agora. Temos o nosso agasalho do sapinho, né? Muito sucesso aí na nossa edição de camas, né? Com o pessoal. Então, temos num tamanho 3, tá? Natal encantado. Esse é o nosso vestido Godet Festas Tamanho 3, também Um para outros Eu estou mostrando mais rápido Porque ontem a gente acabou Não mostrando nem a metade Então hoje eu estou sendo um pouco mais rápida Um pouco mais Rapidona aqui Para dar tempo de eu mostrar O máximo possível para vocês Esse aqui já está vendido Esse vestido aqui é aquele vestido O último que a gente fez lá O nosso lançamento Tamanho 4, tá? Ó O nosso lançamento lá O vídeo saiu essa semana É o vestido Mar e Sol, tá? Tamanho 4 Temos uma peça do Du Nosso agasalho do Gueto Tá? Tamanho 3 E temos também o nosso poncho A gente tem dois, tá? Poncho Hello Kitty A gente tem dois Tem no vermelho E tem esse rosa aqui, tá? Tamanho 4 O nosso vestido abóbora Tamanho 3 Tamanho 3 também E a camisa abóbora, né? Tamanho 3 também, tá? Tamanho 3 Tem o nosso vestido Tem no vermelho E tem no verde, tá? Tamanho 3 também, tá? Ó O vermelho é assim O vermelho É assim, tá? Tamanho 3 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 Temos o nosso pijama sonho, tá? Esse a gente tem três. Tem um marrom, um rosa, que é de moletom. Esse aqui é de fraise. O marrom e o rosa são de moletom, tá? Ó. Os pijamas são no tamanho 3. Temos a capinha leão, no tamanho 3 e no tamanho 6. Tamanho 3 e no tamanho 6, tá? De fraise, tá? Capinha quentinha, para inverno, tá, gente? O nosso conjunto pop-wit. Tamanho 3. E temos o nosso vestido morcego aqui. Ó. Tamanho 3 também. E a asa morcego, né? Também no tamanho 3, tá? Tá? Temos 2 camisas social comfort, no tamanho 2. Temos essas duas aqui. Vamos para a outra caixa. Tá andando a coisa hoje. Que hora é essa? De 9 com as 9. Hã? De 9 com as 12. Vamos mais rápido. Ó. O nosso casaco... Ai, esqueci o nome de mais um. Dá uma gada aí. Acho que é feste suíço. Acho que é isso. Ele tem estrago também? Tem. Então, temos no preto e temos no tweed mais grosso aqui, né? Tamanho 3 e tamanho 4, tá? Fecha o suíço, é isso? É, eu comecei por 3. Tá. Tá. Nosso vestidinho a portê. Fashion suíço. Ó. Tamanho 3. E tem duas peças dessa aqui, tá? Tem esse e esse aqui, tá? E tem a nossa coleção Parmalat, né, gente? Eu já vou separar aqui pra mostrar pra vocês a coleção Parmalat. Aqui. Cadê toda a coleção Parmalat aqui? Aqui. Aqui com o meio de a folha. Então, vamos começar. O nosso elefantinho, tá? O azul já foi. Então, a gente tá com esse aqui no tamanho 3, tá? Faz parte da nossa coleção Parmalat. Acho que agora vai dar tempo só de mostrar a coleção Parmalat. Porém, gente, vocês vão lá no site, vocês olhem tudo. Tá tudo lá no site, tá? Tá tudo descrito lá no site. Temos o nosso panda. O panda também, o 3 já foi. Agora, ficou só o tamanho 7 do panda, tá? Só o tamanho 7 do panda. O 3 do panda já foi também. Tá? Temos a girafa. A girafa tem os dois tamanhos, tá? O tamanho 7 e o tamanho 3, tá? Temos a nossa raposinha. Olha só que lindinho. Tá gostosinho, gente. Esse aqui a gente tem 3 peças, tá? 3 peças no laranja. Uma no laranja e uma no marrom. Então, temos essas 3 rabuzinhas aqui. Temos o porquinho. Temos duas peças no tamanho 3 do porquinho, tá? Tá? Temos a vaquinha também, tá? Temos duas peças da vaquinha. Temos duas peças da vaquinha. Correção parmalate, tá? E também temos a nossa... As vaquinhas tamanho 3, tá? E também temos a nossa ovelhinha. Temos duas peças da ovelhinha, tá? Tamanho 3 também. E um do leãozinho. E um do leãozinho. Leãozinho. Tamanho 3, tá? E um do leãozinho. Tamanho 3, tá? Então... Ah, tem macaco ainda. Macaco temos no tamanho 7, tá? O último da coleção parmalate, tá? Tamanho 7. Você que tem aquele cachorrão grandão. Aí, ó. Eu disse que tinha roupa. Tinha alguma coisa grande. Então, a coleção parmalate é isso, tá, gente? Temos também aqui... Não faz parte da coleção parmalate, né? Mas também é um bichinho, que é o nosso ursinho, tá? Esse é daqueles de mãozinha, né? Desse aqui nós temos duas peças. Temos o nosso conjunto mijoli. A manguinha desse conjunto é maravilhosa, tá? Olha só. O tamanho 3, tá? Temos o vestido mijoli também, no tamanho 3. Você que comprou o cobertorzinho, talvez queira fazer o conjuntinho, né? Temos o nosso vestido fashion suíço também, tá? Nós temos dois ou três... Então, dois ou três modelos lá, cores diferentes, né? Vestido fashion suíço, tá? Nós temos nesse rosê, nessa estampa aqui e nessa aqui, tá? E o nosso conjunto... Que é a jaqueta, né? Acho que é conjunto olímpico. Que é a jaqueta e a calção. Tá? Tamanho 3 esse aqui, tá? Tá? E a nossa bolsa, que ainda tá aqui, não sei por quê. Não sei como que ainda tá aqui. Todo mundo tá bem doida por ela. Essa bolsa maravilhosa aqui, gente. Ainda tá disponível. Pra levar os bebês de quatro patas. Tá aqui disponível, tá? Temos só uma. Só essa aqui. Só essa de tapuja. Alguma pergunta aí? Cláudia, seja bem-vinda. Que hora é? Teste fazenda. Acho que dá tempo de mostrar mais uma caixa. Aí fica uma pra... Pra... Pra se montar. Nossa, duas, 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 duas. Ó. Temos esse... Esse vestido... Não, esse aqui é pra menino, tá? Esse é o Natal com graça. Acho que é. Acho que é o Natal com graça. É aquela peça, gente, que ela é dupla, tá? Ela é dos dois lados. Um lado é Natal, o outro lado é Ano Novo, tá? Ó. Tá? Um lado é Natal, o outro lado é Ano Novo. Então, essa aqui a gente tem de menino. Esse é o tamanho 1. A gente tem o tamanho 1 e o tamanho 3. Tá? Do de menino. E a gente tem o de menino também, tá? No tamanho 1 e o tamanho 3 também, tá? A gente tem o de menino também. Temos o nosso... Kimono, né? Tamanho 3. A nossa fantasia do Kiko. Tamanho 2, tá? A fantasia do Kiko. Vamos lá. Temos a nossa jaqueta cortar vento. Agora eu vou ir mais rápido, gente. Senão não vai dar tempo, tá? Temos a nossa jaqueta cortar vento. Tá? É uma jaqueta bem legal, bem... Bem... Chuta. Eu vou ter que abrir. Ela tem zíper na frente Nossa jaquetinha corta vento Tamanho 3, 4 Esse aqui é tamanho 4 Gente, lá no site tá o tamanho certinho Então agora aqui Lá no site tem o tamanho certinho da peça Acredito que esse aqui serviu um 4 Conjunto marinheiro Que é com o chapéuzinho e com a bandana Temos o nosso cowboy Cowboy menino Tá? Essa aqui Vai o chapéuzinho junto também, tá? Nossa peça exclusiva Aqui temos a cowboy ou cowboy menina Não sei como a gente fala Se é o ou a Mas temos a menina também Pra fazer o casalzinho, tá? O chapéuzinho Olha E aí E aí E aí Temos o caipira chique Que é quase parecido com o cowboy Um pouco diferente Tem o nosso vestido Páscoa aqui Não vou tirar do papel Porque agora não dá mais tempo Tem o nosso pala gaúcho Pra gente Tem o nosso pala gaúcho Que é com chapéuzinho Deixa eu tirar isso aqui rapidinho Ó É com a boininha E daí o pala ele é assim Tá? Tem dois desses, tá? Gente, se eu quiser mostrar rapidinho Nosso bolerinho, né? Temos dois bolerinhos Esse aqui De Fraser E temos um outro De soft Soft Então temos dois bolerinhos Tamanho três, tá? Tem também Tem o nosso Colar elizabetano Tem dois Tem a focinheira Tem duas também Focinheira Nosso maior O nosso maior pet Tem um O nosso suéter masculino Tem dois Um azul E esse Marrom aqui Jardineira Jardineira A jeans Godet Tem uma Conjunto de inverno Que é a buena É o O cachecol E as polaina Tem um Tem dois Tem dois Vamos ver se dá tempo Do outro A última caixa agora Soré Vamos ver se dá tempo Em quatro minutos Eu mostrar a última caixa Gente Que correria Então Esse aqui é o nosso Suéter, né? Temos a nossa Nosso traje Da Oktoberfest Que é o chapéuzinho Jardineira O nosso Agasalho Tubarão Temos dois Tá? Também três Temos a nossa Nosso blusão Né? De lã Esse aqui é o nosso blusão De lã Temos duas Uma preta E essa rosê Aqui Temos a preta E a rosê Tá? O nosso pijama O nosso pijama Bola de neve Temos Um Temos um Taman três Esse é o nosso Safira Se eu não me engano Temos três peças Dessa aqui Eu acho Se eu não me engano Também É Três peças Vestido de noiva Vestido de noiva Básico, né? Temos duas peças Ele é assim Ele é assim Ele é assim Tem a grinalda junto, tá? Aqui tá a nossa beca Beca de formatura Aqui o capelô Tá? Temos uma Também três Seu bolo de neve Também E por último Nós temos O nosso chefe, né? Ufa Temos o nosso chefe Que é aquela Fantasia De mãozinha, tá? Então, gente É isso Deu tempo Deu tempo de mostrar Tudo pra vocês Deu tempo de mostrar Tudo aqui na correria Mas deu tempo Graças a Deus Então, o que a gente tem É isso, tá? Tem os tecidos Deem uma olhada lá Nos tecidos Né? Então, agradeço Todos vocês, né? Por ter tirado Tempinho pra ficar aqui Comigo Agradeço mesmo Pensei que ia ficar Sozinha hoje aqui Mas graças a Deus Deus reserva, né? Os melhores Pra estar comigo Sempre Muito obrigada Que Deus abençoe vocês E aproveitem, gente O link Da nossa live shop Tá aí Né? Pra você adquirir aí As peças Tá aí na nossa bio Você do Instagram Vai ali na nossa bio Tá ali na nossa bio Você aí Do Facebook O WhatsApp Tá colocando o link Aí pra vocês Vão ali Qualquer coisa Qualquer dúvida Vocês podem estar Entrando em contato Comigo, tá? Vocês podem vir Ou no inbox Pode vir aí No meu No meu WhatsApp Pode vir Quem tá entrando Em contato Comigo, tá bom? Gente, é isso Agradeço muito vocês Deus abençoe Muito vocês Como eu falei Tudo que a gente Arrecadar aqui Tudo que a gente Vender A gente vai Tá transferindo Uma porcentagem Para o abrigo Abrigo Chau 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 Você que puder Ajudar o abrigo Chau Chau Agora é Natal Para eles estarem Fazendo a festa Dos nossos bebês De quatro patas Os bebês de quatro patas Grandão lá Que eles trabalham Com os grandões Então ajude, gente Tenho certeza Que Deus vai te dar Em dobro Tudo que a gente faz Para esses seres Para esses seres Iluminados Que é os nossos Os nossos bebês Todos os bebês De quatro patas Eu digo que é nosso Porque eu amo Todos eles Tudo que a gente faz Para eles É tudo obra do Senhor Da obra dele Tá cuidando Da obra de Deus Que é os animais Tudo faz parte Da obra do Senhor Então se você puder Estar ajudando aí Vamos ajudar aí A nossa querida Fernanda E o nosso O pessoal do abrigo Chau Chau Gente Eu agradeço muito Muito vocês Feliz Natal Para vocês Eu vou estar por aqui Ainda antes do Natal Eu espero que vocês Adquiram aí as peças Eu espero que vocês Fiquem satisfeitas Eu peço desculpa Para você Pelo frete Ser caro Eu peço Desculpa É uma coisa Que sai fora Das minhas mãos Eu não consigo Fazer nada Mas eu Acredito Que Tudo Tudo Vai dar certo Né? Se você não conseguir Comprar agora Porque o frete Está muito caro Porque não dá Quem sabe Ano que vem Na nossa próxima Live Shop Você consiga adquirir aí E também gente O link da Live Shop Ele vai ficar aí Tá? Ele vai ficar funcionando aí Enquanto tiver peça Na Live Shop Enquanto tiver peça Lá na nossa página De vendas Da Live Shop O link vai estar aí Na bio Tá? Vai estar aí funcionando Até porque A gente quer Arrecadar mais valores A gente quer vender Tudo que está na Live Shop Para a gente estar Passando um valor grande Um valor bom Considerável Para a nossa querida Fernanda Né? Então a gente não vai tirar Não tem tempo Ah! Porque eu vou ter que Não vou ter dinheiro agora Você pode perder as peças Coringas Que nem eu falo aí Mas sempre vai ter ali Alguma coisa Que possa te interessar Tá bom? Então gente Como eu comecei a Live Fazendo uma oração Eu peço Eu peço pra vocês Mais uma vez Licença Pra mim Terminar a Live Com uma oração Tá bom? Senhor Jesus Muito obrigada Senhor Por mais essa oportunidade Senhor Obrigada Senhor Por ter conduzido Essa Live Pai Por ter estado conosco Paisinho querido Te peço Senhor Abençoe cada pessoa Senhor Que é que chegou Senhor Cada pessoa Que é que não pode chegar Pra alguma coisa Alguma coisa Ao contrário Pai querido Te peço Senhor Abençoe Senhor O abrigo Tchau 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 Senhor Que esse abrigo Senhor Jesus Receba muitas e muitas doações Senhor Que eles consigam Senhor Salvar mais e mais E mais vidas Pai Porque toda a vida importa Pai querido Muito obrigada Senhor Por tudo que tens feito Senhor Por mim Pela minha casa Pelos meus negócios Pela vida dos meus clientes Pela vida das minhas alunas Eu sou grata a ti Paisinho querido Por esse ano Eu sou grata a ti Meu Deus Por tudo que tens realizado Nas nossas vidas Muito obrigada Tu és maravilhoso Tu és poderoso Muito obrigada Senhor Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Amém E amém Amém gente Muito obrigada Gente Obrigada por estar aqui comigo Muito obrigada Deus abençoe Cada um de vocês Eu sou grata pela vida Me perdoe gente Tiverem alguma pergunta Pode ir fazendo Antes de eu Encerrar a live Ó Cláudia Amém Você é uma benção Na minha vida Minha flor Você é um amor Você é um amor Então gente É isso Eu acho que não tem Nenhuma pergunta Tudo ok Tudo legal Então eu vou encerrar Então perdoe aí Alguns atrabalhos E que Deus abençoe Cada um de vocês Beijos Fiquem com Deus Tchau gente A gente vai se falando Tchau 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 Tchau